Boa tarde! Hoje é sábado 27 de fevereiro de 2016. Hoje eu gostaria de lançar uma campanha contra o mosquito Aedes aegypti. O mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Acabar com mosquito é muito simples e muito fácil. Como é que se faz isso? Eu vou explicar para vocês. Primeiro eu gostaria de dizer que aqui aonde eu moro tem muito mosquito, mas não é por causa de água parada e nem por causa de lixo, é porque esse bairro aqui, ou melhor, os bairros aqui dessa redondeza, eles estão rodeados de uma reserva florestal chamada Serra da Tiririca. São morros em extensões enormes cobertos de mata atlântica e por causa disso naturalmente aqui tem muito mosquito. E quem mora aqui sempre comprou os repelentes, né? Desde que... Aqui sempre se comprou muito repelente por causa dos mosquitos. Só que chegou uma hora que eu cansei de comprar os repelentes porque estavam ficando cada vez mais caros. Só para se ter uma ideia, aqui eu usava dois tipos de repelentes. Veja bem o que eu acabei de dizer. Usava. Não uso mais. Então eu tinha um repelente para dentro de casa, que eu passava a noite, fechava a porta e as janelas e tinha um repelente para fora. Se eu quisesse ficar no jardim, na varanda, eu tinha que ter um repelente também, porque os mosquitos atacavam. Então, para dentro de casa eu usava o aerosol, que custa R$12,00 aqui perto de casa. E para fora de casa, jardim, varanda, eu usava as velas de citronela. Uma caixa de vela dura uma semana, custa R$8,00. Ou seja, eu tinha que toda semana eu tinha que comprar uma caixa de vela e uma latinha de repelente. Isso aqui para uma semana. R$12,00 mais R$8,00. R$20,00 eu gastava por semana gastando repelente aqui para a minha casa. Eu cansei de gastar esse dinheiro. Fui para a internet e comecei a pesquisar repelentes naturais. E encontrei uma entrevista de um professor, o professor Francisco Leal, da Universidade Federal do Piauí, que trabalha com plantas repelentes. Eu fiz, tinha uma série de plantas lá e eu resolvi fazer um teste. Escolhi a citronela, botei um pé de citronela no meu jardim, para ver o que acontecia. Eu achei que melhorou um pouco, mas ainda tinha bastante mosquito. Então, eu li de novo a reportagem do professor Francisco Leal, lá da Universidade Federal do Piauí. E resolvi botar um pé de manjericão. Eu achei que melhorou mais ainda. Mas ainda não estava bom. Ainda tinha mosquito. Quando eu digo ainda tinha mosquito, do lado de fora da casa. Eu não podia ficar no jardim, eu não podia ficar na varanda, porque os mosquitos estavam me atacando. Então, eu resolvi botar um pé de... Eu fui ver na lista que ele tinha feito. E botei um pé de erva-cidreira e um pé de lavanda. Que são tidos também como repelentes naturais, do mosquito Aedes aegypti. E aí eu fiquei bastante satisfeita. Já podia ficar do lado de fora. Completei botando um pézinho de hortelã e alecrim. Como eu tenho espaço, as plantas são pequenas, não ocupam muito espaço. Tem três delas que estão em vaso. E o restante eu botei no jardim direto ao chão. Depois que eu fiz tudo isso, acabaram-se os mosquitos na minha casa. Então, realmente, esse professor, ele faz a pesquisa desde 1984, lá na Universidade Federal do Piauí. Eu segui tudo direitinho, conforme ele escreveu lá na entrevista, foi feito lá na entrevista. E pra mim, aqui na minha casa, que tinha muito mosquito, aqui na minha casa é um vale, onde eu moro, é um vale rodeado de reserva florestal. Imagina, é bonito? É. Mas é muito mosquito. De um lado e de outro, são morros enormes, cobertos de mata nativa atlântica. Imagina, pra todo canto aqui que você olha, tem mata nativa atlântica. É um local belíssimo, belíssimo, mas com tanta mata atlântica, tem um mosquito. Bom, eu consegui agora, com as plantas repelentes, tirar o mosquito da minha casa. Eu posso sentar agora no jardim, eu posso agora sentar na varanda, sem que o mosquito me incomode. E dentro de casa também, eles não entram. Vou ser sincera, aparece um ou outro mosquito. O que eu faço? Eu pego aquela raquete e mato. Quando aparece um outro mosquito, eu simplesmente mato com a minha raquete. E eu observei também, que parece que os mosquitos não se sentem bem em locais onde tem as plantas repelentes. Porque mesmo quando aparece o mosquito, o mosquito parece que ele fica meio bobo, meio devagar. Ele é tão devagar que quando ele passa, você chega aqui e mata com a mão. Ou seja, o mosquito, ele não se sente bem onde tem as plantas repelentes. O cheiro da planta deve deixar o mosquito atordoado, porque eles ficam bem bobões mesmo. Tão bobão que ele passa aqui assim na tua frente, meio devagar, você chega e mata o mosquito. Eu estou muito satisfeita. Eu tenho aqui na minha casa agora, citronela. Um pé de citronela, que é uma moitinha que dá. Tem um manjericão, alecrim, lavanda e hortelã. E erva-cidreira. Quer dizer, eu estou com seis ervas. Não são plantas grandes, são plantas pequenininhas, não precisa de muito espaço. E não gasto mais nada. A única coisa que eu tenho que fazer é que todo dia rega as minhas plantas. Então, antes eu gastava R$20,00 por semana, R$20,00 por semana aqui, com velas e velas de citronela e repelentes. Está vendo? R$20,00 por semana dá R$80,00 por mês. Com velas de citronela e repelentes. R$80,00 por mês eu gastava. E eu cansei de gastar tanto dinheiro. Então, procurei uma alternativa natural que não precisasse gastar mais. Então, fica a pergunta. Por que o governo não faz uma propaganda pedindo para a população botar as plantas repelentes em suas casas? Nos jardins, nos quintais, nas varandas. Por que a presidente Dilma Rousseff, que há pouco tempo fez aí uma campanha, não falou gente, coloque as plantas citronelas para ajudar o governo a erradicar o mosquito Aedes aegypti? Por que a Dilma Rousseff não fez isso? Não foi na televisão pedir para o povo botar as plantas repelentes nas suas casas? Por que os governadores não vão na televisão e pedem para o povo botar planta repelentes em suas casas? Por que os prefeitos do Brasil não fazem campanha pedindo para o povo botar planta repelentes em suas casas? Sabe por quê? Porque planta repelente não paga imposto. Quando você vai no supermercado e compra isso aqui, no mínimo 30% do valor disso aqui é imposto que vai para o governo. E eles querem impostos. Quanto mais impostos o povo pagar, mais os políticos estão satisfeitos. A saúde, eles não estão se lixando para a saúde do povo. Se o povo está com dengue, com chikungunya, se está nascendo criança com microcefalia, eles estão se lixando. Isso aqui paga imposto. Quer dizer, a vela não paga imposto, mas quem está comprando, a vela está pagando imposto. Não é? Então eles arrecadam impostos com a vela. O governo arrecada impostos com repelente a aerosol, seja lá qual for. Eles arrecadam impostos. E esses impostos, depois eles roubam tudo. É por isso que a presidente Dilma Rousseff não vai na televisão pedindo para o povo botar planta repelente em seu jardim. Em seus jardins, nas suas varandas, nos seus quintais. É por isso que nenhum governador do Brasil vai na televisão, na rádio e pede para o povo botar plantas repelentes. Nas suas casas. É por isso que nenhum prefeito do Brasil faz campanha pedindo para o povo botar plantas repelentes em suas casas. Nenhum político quer planta repelente. Que o povo coloque planta repelente em casa. Porque eles não vão arrecadar impostos. Porque o povo vai simplesmente botar a aguinha ali na planta. E é só. Não vai mais. Eu que gastava R$ 20,00 por semana, R$ 80,00 por mês, não gasto mais. R$ 80,00 por mês. Se são uma média de 30% de imposto, dá mais ou menos uns R$ 32,00 por mês eu pagar. Eles arrecadavam só de mim. Imagina toda a população comprando plantas repelentes. Quanto é que o governo não está arrecadando de impostos só de repelente? Entendem agora por que os políticos não vão na TV, nas rádios, pedir para o povo botar plantas repelentes em suas casas. Porque eles não vão arrecadar impostos. E é essa campanha que eu quero lançar. Eu estou aqui fazendo o trabalho do governo. Porque quem deveria estar na televisão pedindo para o povo botar plantas repelentes em suas residências era o governo, seria a presidente Dilmaocef, seriam os governadores, seriam os prefeitos. Isso aí é trabalho deles. Eles não estão fazendo isso porque eles não querem. Porque o que eles querem é arrecadar os impostos. E a partir do momento que a população começar a colocar plantas repelentes em suas residências, eles vão deixar de comprar os repelentes nos supermercados, nos mercados, e o governo vai deixar de arrecadar os impostos. É por isso. Bom, então eu vim aqui lançar essa campanha. Façam como eu fiz. Eu comecei com uma planta para ver o resultado. Depois botei outra, botei outra. Hoje eu tenho aqui, acho que cinco ou seis. Eu tenho citronela, tenho manjericão, tenho alecrim, tenho hortelã e tenho lavanda. Acho que são cinco que eu tenho aqui. Estou satisfeita. Aparece um ou outro mosquito. Mesmo assim, parece que o mosquito fica atordoado. Muito fácil de pegar o mosquito. Ele passa devagarzinho, você vai e mata o mosquito, porque ele está atordoado. E quem não quer sujar a mão, pega a raquete e mata com a raquete. Pronto. Vocês vão economizar dinheiro e não vão ter aborrecimento em suas casas com mosquito. Pertubando e enchendo o saco. E se os políticos querem arrecadar impostos, é de outra forma. Não é com repelente, não. O povo está aí, nos postos, doente. Criança nascendo com microcefalia. Vocês acham que os políticos estão interessados nisso? Eles estão se lixando para o que está acontecendo. Então, é isso, minha gente. Eu vim aqui contar a minha experiência sobre as plantas repelentes. Estou muito satisfeita. Estou economizando R$ 80,00 por mês. E me lançar essa campanha. Plante você também as plantas repelentes em sua casa. O importante é colocar várias. Como eu disse, aqui na minha casa, quando eu botei só o pé de citronela, não resolveu. Eu tive que botar 5. Quando eu botei 5, resolveu. E para quem quiser ler sobre essa reportagem, ele é professor e pesquisador da Universidade Federal do Piauí. Eu vou postar o link logo abaixo desse vídeo para vocês poderem ler essa reportagem. E se todo mundo colocar as plantas repelentes em suas casas, simplesmente o mosquito não vai mais ter espaço. Ele não vai mais se sentir bem. Quer dizer, não é só a planta repelente. Tem que continuar limpando, não deixar a água parada, botar a repelente. Quer dizer, são vários. E ainda matar o mosquito adulto que se aproximar da gente. Fazendo essas três etapas, que é a limpeza, a planta repelente e matar o mosquito adulto, que matando o mosquito adulto impede que ele coloque os ovinhos. Essas três fases. E erradica esse mosquito? Em muitíssimo pouco tempo, porque já teve outros países que erradicaram o mosquito da dengue. Porque eles tiveram interesse em erradicar. Aqui não está tendo interesse em erradicar. Os políticos só querem arrecadar impostos. Repelente? Eles arrecadam impostos com repelentes. Seja a aerosol, seja a bela, seja aquele que coloca na tomada. Com isso, eles arrecadam impostos. Com planta, eles não arrecadam nenhum centavo de imposto. É por isso que nenhum político, nem a presidente Dilma Rousseff, os governadores, os prefeitos, vereadores, deputados, ninguém abre a boca para falar sobre planta repelente. Ninguém. E nem vão abrir. Porque eles querem apenas dinheiro. A única coisa que eles querem é arrecadar impostos. Bom, eu desejo a todos uma boa tarde. Façam os testes. Coloquem a planta repelente nas suas casas. Coloquem umas três, quatro. Elas são pequenininhas. E aí vocês vão poder tirar suas conclusões se realmente funciona ou não. Na minha casa funcionou. E olha que eu moro praticamente dentro de uma reserva florestal. Porque a minha casa é toda rodeada de reserva florestal. A Serra da Tiririca. É uma área extensa de mata atlântica que divide a cidade de Niterói da cidade de Maricá. Gente, eu deixo eles a todos uma boa tarde. Beijos para vocês. Beijos para vocês. Beijos para vocês. Beijos para vocês.